O vídeo de hoje mostra a viagem que eu fiz para Ibirá, interior de São Paulo. E cidadezinha de interior é assim. Tem pracinha, igreja, plantações. Essa daqui tem muita plantação de milho. Mas eu fui lá para conhecer outra coisa. Um restaurante muito famoso no pedaço. Chamado Bironda. Nesse dia, não tinha muita gente almoçando por lá. Mas eu fiquei sabendo que lota aos domingos. E a comida é muito fresquinha e saborosa. E é feita em forno a lenha. E você pode estar aí se perguntando. Por que a Ibirá está fazendo um vídeo num restaurante? É, esse tinha tudo para ser um restaurante comum. Se não fossem alguns detalhes que eu vou contar agora. Depois de comer e repetir, saí correndo para atacar a sobremesa. Eu nunca fui assim e muito fã de doces caseiros. Mas esses daqui, meu Deus do céu, que delícia! Eu experimentei um doce chamado Ambrosia. Bom, ainda estou na dúvida se ele chama Ambrosia ou Ambrosea. Mas é um doce feito com leite cozido. E também comi um doce de banana. Lambi até os dedos. É muito gostoso esse doce. Ele tem coco, tem doce de leite. É uma maravilha. Depois da sobremesa, fui brincar lá fora. E encontrei um pé de jabuticaba carregado. É impossível comer só uma. Essa jabuticabeira é muito grande. Ela está carregada. E as jabuticabas estão muito docinhas. Além de muitas jabuticabas, o quintal do restaurante estava forrado de acerolas e mangas. Um prato cheio para as aves, que são mascotes no local. De barriga bem cheia, fui descansar no balanço. Feitos com cordas e pedaços de pneu. É, eu falei para vocês no começo do vídeo que esse era um restaurante diferente. E eu adorei passear nesse lugar. Essa cidade ficou muito conhecida por conta do Termas de Ibirá. Um lugar com fonte de águas medicinais. E eu encerrei meu dia brincando com as águas. E fazendo um lindo passeio de pedalinho. Um lugar com fonte de pedaços 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 de pedaços. Obrigado.